Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando com o carinho de sempre mais uma pílula do nosso amado Evangelho, ainda mais nesse período importante, né? Muita luz e paz ao seu coração, à sua vida. Que bom que nós estamos juntos com as reflexões do nosso Evangelho para a gente passar com sabedoria, com o máximo de leveza possível, por esses tempos turbulentos. E por falar em turbulência, vocês sabem que é interessante, né? Epicuro, já ouviram falar de Epicuro? Epicuro, pessoal, foi um dos grandes filósofos gregos ali, na época de Sócrates, né? Na verdade, me falha a memória, ele foi um filósofo pré-socrático. E Epicuro, ele falava o seguinte, que os grandes navegadores devem à sua fama as grandes tempestades que enfrentaram. Quer dizer o quê? Sem grande tempestade, como é que você sabe quem é um grande navegador ou não é? Não é verdade? É o que a gente brinca com vocês, né? Adoro essa frase, aluno bom gosta de prova difícil. Porque é verdade, né? O aluno que estudou, que se preparou, na prova difícil ele se destaca, já o aluno ruim não, né? Então, quando a prova é muito fácil, sem ter estudado, o aluno bom e o ruim se nivela, aí não é justo com quem se preparou. Então, meus amigos, momentos desafiadores como esses, né? Que nós estamos passando agora na nossa humanidade, São momentos excelentes para os melhores alunos que têm se preparado espiritualmente, que levam a vida espiritual a sério, que se esforçam por crescer emocionalmente. São excelentes momentos para você exercitar tudo aquilo que você tem aprendido, não é? Esses são os instantes que a gente mostra para o mundo, né? O nível de espiritualização do nosso ser. Quando você escolhe fazer parte da solução do problema, ao invés de focar no problema, quando você escolhe vibrar com alegria para a felicidade, quando você escolhe trabalhar com bom ânimo, ao invés de você entrar nessa onda de medo e de negatividade que algumas pessoas, infelizmente, ainda se permitem levar, você começa a mostrar para o universo como a sua alma amadureceu. Então, é nesses momentos, ou são nesses momentos, né? Que a gente mostra para Deus, meus amigos, que nós crescemos. Sabe, filho da gente, nas situações difíceis, quando eles têm umas atitudes maduras, que você fica de boca aberta e fala, meu Deus, né? Minha criança cresceu, não tem isso? Às vezes, numa situação, seu filho ou sua filha, que era pequenininho, em algum momento, dá uma opinião de adulto, uma opinião responsável, você fala, gente, minha criança já não é mais criança, cresceu. É a mesma coisa. Então, meus amigos, esse é o momento da gente se sintonizar com o que há de melhor no nosso ser. Na minha opinião, quanto mais você investe na sua criatividade para você se reinventar nesse momento, tanto melhor para você e para a sua vida. Ou você acha que é por acaso que você está encarnado nessa época? Gente, nós estamos no meio da transição planetária do planeta Terra. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, né? Confie você nisso ou não. E nessa transição planetária, essa, abre aspas, bagunça, esse caos aparente, serve exatamente para a pessoa que está no caminho certo validar o caminho que ela está seguindo e para aqueles que estão dormindo acordarem. Imagina quantas pessoas estavam vivendo no piloto automático. Fala que não. Longe das suas famílias, longe de pensar nas suas almas, pessoas materialistas, pessoas que muitas vezes achavam que eram espiritualizadas, mas tinham uma conduta completamente inadequada, não é? Uma língua afiada, falando mal da vida dos outros, vibrando de maneira negativa e que, de repente, agora, são obrigados a encarar a sua própria alma frágil. E, nesse momento, abrem-se para Deus como até então não havia se aberto. Nesse instante, buscam recurso espiritual e emocional que, até pouco tempo atrás, não buscavam. Ué, sob esse aspecto, então, abençoada dificuldade que nos faz despertar. Sabe aquela história que quem não desperta pelo amor, infelizmente, acaba fazendo pela dor? É uma pena, né, gente? Que a gente ainda precise de situações como essa no nosso plano para que isso aconteça. Mas, como a gente vai fazer do limão à limonada? Com certeza, nesses momentos desafiadores, mais a gente aparece. E eu vou vendo os exemplos, né? Quantas pessoas têm se mostrado incríveis? Médicos, né? Enfermeiros, profissionais da área da saúde, todos eles que mantêm os hospitais abertos, policiais militares, bombeiros, as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, diversos profissionais, alguns das farmácias, pessoas que escapolam na minha memória, até me perdoem aqui a falha, né? Esquecendo algum setor, mas são heróis, né? Porque muitos trabalham com medo, só que muitos trabalham consolando. Muitos trabalham inspirando as pessoas que estão com medo a saírem da vibração do medo e a vibrarem na alegria de servir, a vibrarem na alegria de poder fazer a diferença nesse momento que a nossa humanidade precisa. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, né, dessa terça-feira, quer te convidar a vibrar de maneira elevada. Se a tempestade é grande, você é um grande navegador e vai passar por ela. Essa é a hora de você mostrar para o mundo a beleza da luz divina que você está cultivando dentro de você. Não fuja desse momento, não tenha medo. Lembra da nossa hashtag? Cuidado sim, medo nunca, porque o coração que tem fé jamais teme. O coração que tem fé, gente, está ligado a Deus, está ligado à espiritualidade superior. E você tem todas as condições de fortalecer essa ligação. É ou não é? Aliás, falei em ligação, né? Gente, nós começamos a fazer o Evangelho no Lar ao vivo, online. Você já participou? Eu comecei antes de ontem, domingo, despretensiosamente. De repente, estava cheio de gente, às dez e meia da manhã. Ontem de manhã, segunda, né? Eu fiz o Evangelho no Lar, graças a Deus lotado. Fizemos o Evangelho ao vivo, com diversas pessoas. E hoje, não sei que hora você está escutando a pílula, terça-feira, tem o Evangelho dez e meia também. E amanhã no Evangelho, na quarta-feira, dez e meia, eu vou ter uma convidada especialíssima, uma freira. Olha que lindo, gente. A irmã Ayla Pinheiro, que já esteve conosco em eventos do Namastê, conhecidíssima de muitos, um coração generosíssimo, né? Extremamente culta, inteligente, generosa. A irmã Ayla vai estar conosco no Evangelho, falando do poder da fé, para a gente passar por essas situações desafiadoras. Olha que lindo esse casamento interreligioso para a gente estar junto. Você vai perder esse Evangelho? Pode não. Todo dia, agora, dez e meia da manhã, no Instagram, tá? Entra no Instagram, segue a gente no Insta, para você participar do Evangelho. E à noite, duas lives todos os dias com vocês, para manter todo mundo com o pensamento elevado. Oito horas da noite, também tem entrevista. Hoje à noite, a gente vai ter, sabe quem? Uma convidada especialíssima, a Mariana Xavier. Mariana Xavier é uma excelente atriz. Lembram-se do filme Minha Mãe é uma Peça? Então, lembram-se da personagem que sofria bullying da mãe, ali do Paulo Gustavo? A filha dele, então, é ela. Ela vai estar com a gente hoje à noite, às oito horas, falando de bom humor e espiritualidade. Vocês vão amar, amar. Ela é superengajada, eu já disse aqui, em projetos sociais e vai estar com a gente. Então, oito horas da noite, no nosso projeto VIP. O que é VIP? Vida imersa em positividade. Vamos ter a Mariana Xavier conversando conosco. E, na sequência, no Empreendendo em Épocas de Crise, nós vamos falar sobre um tema surpresa. Não vou te contar hoje, mas quem estiver lá, que vai ajudar muito você a se libertar desses problemas que eu sei que muita gente está se libertando. A galera que está participando também das lives às 21 horas, graças a Deus, está tendo muitos insights para saber lidar com esse momento desafiador. Tá bom? Então, é isso, gente. Isso tudo, né? A gente está se desdobrando ainda mais, nossa equipe toda, para estar perto de vocês. A gente já deu um livro de presente para vocês lerem, sobre vida leve e feliz. Estamos postando sempre conteúdos nos canais do Telegram. Gente, o aplicativo está funcionando. Você não está sozinha, hein? Não está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Muita, muita luz para a sua alma. E você já sabe, conta com a gente. Te vejo no Evangelho no Lá, 10 e meia, ou então, à noite, às 8 horas, junto com o nosso projeto VIP, Vida Imersa em Positividade. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Gente, até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau. 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 Tchau.